Vamo, pare de confiar Tem outro dentro do tapete Ele tomou de costas, então provavelmente foi tapete Tem outro dentro do tapete O que é isso? É o ligação amiguinho já Tem isso aqui Tá passando o papo Aí, legal Dois jogos, dois jogos Já o ligação, já o ligação Já o ligação Já o ligação O que é assim? Linda, que rápido, jogou muito Linda Linda, jogaram muito Desmocaram Desmocaram, jogaram o cabecinho Arrançaram o cabelo É isso, mano, pelo amor de Deus Vamos lá, vamos secar Yeah L-C4, L-C4 L, L, L Ativeu L, L, L L, L, L L, L L, L, L É um certo, hein? Não, não. Não, não. Deixa eu dar um certo. Eu acho que você virar aqui, porra? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Não, então. Eu vou fazer isso. Não, não, não. Eu não vou fazer isso. 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 Não, não é? E aí E aí E aí E aí E aí Você carrega o mundo em uma espécie de barriga. Você carrega o mundo em uma espécie de barriga. Você carrega o mundo em uma espécie de barriga. Você carrega o mundo em uma espécie de barriga. Você carrega o mundo em uma espécie de barriga.